E ae pessoal, beleza? Adu aqui, estou para aqui mais um vídeo com vocês E bom galera, nesse vídeo eu estou sozinho aqui no server, como vocês podem ver Mas o Matheus estava jogando comigo agora a pouco, esse daqui é das outras coisas que eu estava jogando E jogando MCPVP aqui, o chat ficou aí, enfim Bom, estava jogando aqui o Mathe Garmin Left Team Game, ele acabou de sair E ele estava construindo a casa dele aqui no survival Deu realmente muito trabalho fazer essa casa, apesar que não deu muito Porque a gente queimou umas pedras, daí sobrou e ele ainda fez essa coisa Eu estou fazendo isso aqui, esse... Ponte... Ponte... Filha da puta, está difícil, hein? Esse... Ah, essa ponte aqui, velho! Nossa, vai se... Entendeu? E bom... Então... Como eu estou sozinho aqui, eu não quero fazer nada muito diferente Porque eu quero que os outros youtubers meio que façam junto comigo, né? E bom, eu também não... Não é que eu não quis, né? Não deu para me mostrar o Matheus depois daquela vez Porque tipo, ele não é um youtuber, ele já foi sim, mas ele não é mais Então também... Por isso que ele... Pode ser que ele volte só no último episódio da série Porque... Tem uns planos aí, não sei ainda E bom... Enfim, enfim, enfim Bom, vamos mostrar a casa dele Nesse vídeo eu vou mais para mostrar a casa dele E ele mandou um salve para vocês Salve, galerinha! Aqui quem fala é meu pau Agora há pouco a gente estava no Skype Ele teve que sair para ir no dentista, tá? Para que dentista, né, velho? Você fica com os dentes assim, ó, se você não for no dentista, entendeu? É, exato Enfim... Bom... Eu estou falando muito enfim, né, velho? Pode falar enfim, filha da puta Tá, tá Então, vamos aqui, ó Vamos chegar aqui E vamos mostrar a casa dele Bom, tá ficando legal Porque ali era a casa do Capitão Blaster Ali é a minha casa E aqui a casa dele Porque vai ter mais casa E o André, ele ainda é o cruzado da vez, tá? Hum... Quer ver, ó... Essa vai ser a thumb do vídeo, hein? A thumb do vídeo, ó a thumb do vídeo Foi tirada a thumb do vídeo Pô, deixa eu tirar aqui Foi tirada a thumb do vídeo, hein? Só boatos que a thumb foi tirada Beleza E, bom... O André ainda é o convidado da vez, tá, galera? Eu só tô fazendo esse vídeo Porque nem o André Nem o Matheus Conseguiram... Não, não conseguiram gravar comigo E vocês já podem ver aqui a plaquinha do Matheus É... Casa do Matheus Matheus do Egatão Obrigado, obrigado Eu ouro sua palavra Aqui, ó... Chimbas Edição, coloca chimbas ali Obrigado E... É isso aí Matheus é gato Vamos entrar aqui agora E... Vamos ver o que ele colocou aqui Ah, tá o armadilho... Não, tá bom, né, cara? Ó as pedras que sobrou Aqui... A gente tava começando... A gente usou aqui Nossa, ele tinha colocado isso Essa parte eu não tinha visto Isso daqui dá pra fazer com bloco de iron Ele tinha bastante iron Porque ele minerou muito Pra pegar aquelas pedras E... Bom, basicamente Ele tinha feito isso Vamos subir aqui na casa dele O Matheus, galera Ele é meio fascinado Fascinado não Ele gosta bastante de RPG Então por isso que a casa dele É meio que RPGsística Na verdade não tem muito a ver com RPG Mas castelo Castelo e RPG Eu acho que... Meio que se relacionam E deixa eu ver se o lado Ela é meio que simétrica, caso Eu acho que sim Eu acho que sim Aqui, ó os carros dele Vamos lá É assim... Isso daqui... É sim Nossa, é sim É sim É sim E... Bom, vamos lá Aqui tem um foguinho maroto Vamos apagar esse fogo Não, vamos apagar Sou cuzão E bom, essa é a casa dele Eu queria mais mostrar a casa dele A casa dele nesse vídeo Pra vocês verem Como é que... Ficou Bom, agora eu queria falar algumas coisas Que... Por que que eu não... Fazia tempo que eu não trazia Playstation 4 de Minecraft 3ª temporada Eu quero explicar pra vocês Bom... Basicamente... Basicamente... Espera aí... Basicamente... Eu... Nossa, isso daqui eu acho que ele ainda vai fazer Não sei Tá? Deixa eu falar caralho Filha da puta Toma no cu E bom... Basicamente... Já tá difícil hein Vagabunda Mas... Basicamente... Ele... O... Puta que eu pari Velho... Bom... Basicamente... Agora sério... Basicamente... Tá... Eu vou cortar velho... Na hora que eu conseguir falar Puta filha da... Bom galera... Agora sim... Deu tudo certo... E vamos lá explicar o que tá acontecendo Bom... O convidado da vez... Como vocês sabem... É o André... O André... Ele não tá conseguindo entrar no meu server... E tipo... No começo eu até pensava que era problema comigo... Mas não é... O problema é... Lado com ele... Porque... Basicamente... O... Com Deus... A gente consegue jogar... E tranquilo... Inclusive... Ele entrou no meu server... Construiu a casa dele... A gente ficou tipo... Acho que... Bastante tempo jogando... Cerca de 3 horas jogando... E bom... Com ele deu um suavão mesmo... E com o André não... Então... Nossa... Ficou meio feio... Enfim... Com o André... Não deu... Então o problema é com ele... Até a gente resolver isso... Não vai ter... Mas provavelmente... Na semana que vem... A gente já vai dar um jeito nisso... Ok... Então o recado tá dado... O que mais eu tenho pra falar? Hum... Hum... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Ah... Mais uma coisa... Eu tô querendo... Nossa... Foi meio estranho... Mas enfim... Eu tô querendo... Fazer no último episódio... Uma guerra assim... Uma guerra não... Mas... É... A gente... Meio que... Spawnar o... Ou ir pro Ender lá... Pro Ender Dragon... E tentar matar algum dos dois... Porque... Foi uma coisa legal... Só que a gente fazia um negócio... Tipo... Todo mundo full diamond... E tudo mais... E... O próximo youtuber... Eu não vou revelar quem é... Porque na verdade... É uma revelação até para mim... Eu tava pensando num cara lá... Mas ele... Acho que ele não gosta muito de Minecraft... Eu não sei ainda, tá? Bom... Então é isso aí... Hum... Espero que você... Goste... Que agora... Já tá ficando uma vilona... Já tem três casos aqui... E mais pra frente... Vai ter mais... Eu quero fazer até dez... Trazer aqui até mais... Deixa eu ver... Já veio... Três... Três pessoas... Eu quero mais... Eu quero mais seis pessoas... Porque ele vai dar dez... Contando comigo... E na luta final... Vai ser dez... Contra o boss... Então acho que por esse vídeo foi isso galera... Espero que você tenha gostado... Apesar de ser mais um vídeo um pouco rápido aqui... Mas... Ultimamente a gente tem tido bastante vídeo rápido... E não sei se vocês têm gostado... Mas enfim... É isso aí... Deixa aquele joinha... Aquele favorito galera... Pela... Colaboração e divulgação... Tá? Pra vocês ajudarem... E é isso aí mesmo... Tá? Obrigado pela sua audiência... Pela sua paciência... E por ser essa pessoa maravilhosa... Eu tô copiando isso de alguém... Né velho... Pedi que não tô copiando isso... Agora eu fiquei intrigado... Tá... Não sei... Mas é isso aí... Joia Fave... É isso aí... Vocês são fodas... E vocês são demais... E... Falou! Já era pra ter saído do vídeo...